É por causa do Natal? Não, não é isso. Escuta, por que você decidiu entrar hoje? Eu estou tentando consertar minha cabeça. O Howard é um cara brilhante, criativo. Ele não é só o chefe, ele é um amigo. Ele perdeu a filha. Ele era corajoso, amava a vida, e agora ele a odeia. Essa pode ser a coisa mais estranha que eu já vi. Ele escreve cartas. Para quem são? O Howard não escreve cartas para pessoas, ele escreve para coisas. Tempo, amor e morte. As crianças escrevem cartas para o Papai Noel e nem por isso elas estão loucas. Não, isso é terapêutico. Você vai achar que eu estou meio maluco. Eu tenho tido conversas. A morte veio primeiro, ela me encontrou no parque de cães. Encantada, estou certa. Ah, então a morte é ela. É, a morte é uma mulher branca idosa. Eu estou no lugar certo, Howard. E eu sou o tempo. Você me escreveu porque precisa de mim. Howard. Pergunta. Vai lá. Pergunta para ela se ela pode me ver. Ele estava sentado bem aqui. Ele foi o primeiro a aparecer, não é? Howard. Não podemos escolher quem amamos ou quem nos ama. Alguma coisa começou a acontecer comigo, sabe? Howard. A gente não sabia mais o que fazer. E se o amor, o tempo e a morte aparecerem e responder a ele? Você precisa falar com eles, Howard. Tente desafiá-lo. Sei lá, tente se envolver. Eu sou a razão para tudo. Eu via você todos os dias quando ela ria. E você me magoou profundamente. Eu estava lá, na risada dela. Mas eu também estou aqui agora na sua dor. Ele tenta fazer contato com o cosmos para ter respostas. Só não deixe de perceber a beleza oculta. Por essa conexão profunda com tudo. Se ele aceitar isso, talvez ele volte para a vida de novo. Você está aqui para me levar? Não, Howard. Estou aqui para pegar o trem com você.